Uma mulher de 35 anos foi internada com ferimentos graves depois de ser brutalmente agredida pelo companheiro de 38 anos. A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Alegre, em Timóteo. Seria uma tentativa também de feminicídio? Editorzão Felipe Ribeiro. Gisele Ferreira tem os detalhes. Mais um caso de violência contra a mulher, né Gisele? Pois é, Saulo, é outro tipo de crime que também não tem freio, infelizmente. Esta mulher de 35 anos contou para a polícia que foi agredida com socos, chutes, ainda recebeu um golpe de machadinha e mesmo depois de tudo isso foi empurrada da escada, uma escada que tem na casa dela, que dá acesso para a rua, pelo companheiro dela. De acordo com o que ela relatou, Saulo, tudo isso porque ela teria se recusado a pagar uma dívida de mil reais do companheiro relacionada a drogas. Essa mulher ficou gravemente ferida e ficou internada, inclusive, em estado grave, está internada em estado grave no hospital em Timóteo. Em relação ao suspeito, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia civil e a machadinha usada contra esta mulher não foi encontrada. Saulo? 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 Saulo?